Passamos uma semana em Parauapebas, no sudeste do Pará. Parauapebas tem o maior projeto de mineração a céu aberto do mundo. Ao contrário do que muita gente pensa, nós brasileiros sempre pensamos nas Minas Gerais. Mas Minas Gerais já foi ultrapassado por Parauapebas. No Parauapebas nós temos extração não só do minério de ferro, nós temos extração de cobre, ouro, pedras preciosas, outros metais, né? E só para vocês terem uma noção, a exportação é feita 24 horas, 7 dias por semana. É muita coisa, a gente não tem noção de como que isso é grande. Então eu vou tentar aqui resumir, eu fiz alguns vídeos lá. Minas, funcionando, né? 24 horas. Essa é uma, que é a N4, a céu aberto, tá? E assim, é como eu estava te falando, Nona, são três turnos aqui. Tem um horário administrativo, que é de 8 às 18, tem um horário de tarde, que é de 3 às meia-noite, e no caso, a de meia-noite às 6 da manhã. Então aqui é um complexo minerário que não para, é 24 horas trabalhando. Sempre tem alguém trabalhando e atirando o minério, tá? Esse aqui é o processo seguinte. O que aqui a gente está tirando é o mi, você vê que forma ali, ó. Ó, ali, ó. E você vê que é um tipo de li. Então, pessoal, eu fiz um vídeo mostrando para vocês onde nós estamos. Nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês no mapa. A gente está no complexo de usinas, a gente está na usina 3. O que eu mostrei para vocês foi a primeira fase da produção do buque extrafonduminário, né? Que é a abritagem primária, que é a primeira fase, tá? Eu vou estar colocando também ali no meio do vídeo. Entre esse complexo que nós estamos, que é a produção de carajás, são 3 usinas. É, desculpe, são 4 usinas. E para essas 4 usinas, nós vamos ter 4 barragens. Nós temos outras barragens aqui, em Pará ou Abetas, tá bom? Só para vocês terem noção, nós estamos no alto e a barragem fica lá embaixo. A gente está numa fase de entender melhor sobre as barragens, né? Por causa das tragédias que andaram acontecendo no nosso país. Então, só para vocês, gente, de curiosidade, para vocês terem um pouquinho de informação sobre isso, né? É muito grande, muito grande e complexo. Eu filmei um pedacinho para vocês, que é só essa primeira fase. Vocês terminam assim que a Vale é uma empresa grandiosa, né? Muito, realmente, muito grande, com muitos funcionários. E esse trabalho é um trabalho muito minucioso, tá? Então, as pedras, aqui tem todas as vases, né? Para a prestação de minério e depois o carregamento do minério. E aqui, nós temos aqui uma estragem dos tipos de pedras que estão compradas e depois são transformadas no minério, o ganho bruto, né? Que é isso que interessa, que é o mais valioso para a empresa, que a empresa está exportando, exportando o produto que é retirado aí da natureza. Aqui, nós temos uma barragem, que é a maior barragem que tem aqui, que ela tem 16 quilômetros de extensão, que é a barragem Salobo. Ela não faz parte desse complexo que nós estamos aqui, de usinas de Carajás, tá? Ela está um pouco mais... Então, pessoal, só para mostrar para vocês uma informação que a gente recebeu, que um pneuzinho desse aqui, vou me aproximar para ver o tamanho do pneu, ó. 100 mil reais um pneu desse. Tá vendo aqui o tamanho dele? Eu pertinho, ó, bato no meio do caminhão, no meio do pneu. Quer dizer, eu tenho 1,66 metros, deve ter uns 3 metros de altura esse pneu. Só para a curiosidade de vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto